A notícia que eu acho que muita gente queria saber estava apreensiva, claro, ainda não acabou, tá minha gente? Não é a decisão, não é uma situação final, ainda temos alguns passos à frente, mas ainda tem tempo. Apesar dos clickbaits, apesar dos apontamentos, todo mundo estava muito tranquilo, mas vamos lá. Esportes da Sorte, o que aconteceu? Ela emitiu uma nota oficial entregando, informando que houve autorização pela Loterge, uma autorização estadual. E ela emitiu essa nota aqui para a gente, para que a gente possa entender um pedaço, um pedaço de tudo isso. O grupo Esportes da Sorte tem autorização de funcionamento confirmada e validada pela Loterge. E, portanto, obteve aval de autarquia para funcionamento por um prazo inicial de cinco anos. Pleiteia, em adição, a licença da SPA-MF e aguarda, nos próximos dias, deferimento de mais uma licença, após recurso administrativo, dado ao estrito cumprimento de todo o rito legal e normativo estabelecido pela legislação e suas respectivas portarias. O grupo Esportes da Sorte reforça seu compromisso com a regulamentação do setor e com o jogo responsável, fazendo coro pelo mercado legal e do anel, visando proteger os interesses dos apostadores e primando por uma indústria séria e transparente. Essa aqui é a nota que balançou um pouco já no começo da noite dessa segunda-feira, uma vez que um dos pontos que a gente pode indicar é exatamente que a Esportes da Sorte se movimentaria na segunda-feira. Isso era natural. O que a gente estava em dúvida era a que ponto ia ser movimentação. Ela ainda tem um prazo, até o dia 10, estabelecendo a necessidade de aparecer ali nas autorizadas pelo governo federal. E me parece que há uma movimentação muito forte nos bastidores, nesse sentido. Mas, para explicar o que está acontecendo, eu vou trazer duas matérias adicionais aqui em relação a isso. Por quê? Porque a gente tem até movimentações judiciais. Então, a gente vai atualizar vocês de todas as partes. Eu vou ver se eu consigo trazer essa matéria aqui de forma um pouquinho melhor. que é do meu timão, que eu acho que foi bem elucidativa, bem neutra, assinado por... Deixa eu ver aqui, pela redação. Quando é a redação, me parece um pouco mais neutra. Aqui já tem a questão da patrocinadora anunciando, fez a nota oficial. A casa de apostas, que não apareceu na lista inicial de empresas autorizadas pelo Ministério Público do Ministério da Fazenda, obteve licença estadual do Rio de Janeiro, que é a Loterge. Certo? Aí tem a nota exemplificativa. E aí? O caminho encontrado pela empresa é semelhante a adotado pela Vaidbet, antecessora do esporte da sorte do Corinthians. A patrocinadora do Timão obteve aval da Loterge e se apoiava em decisão judicial da Justiça Federal do Distrito Federal. TRF1, de concederam a liminar decisão provisória que suspendesse os efeitos das portarias do Ministério da Fazenda sobre a aposta online. No entanto, no sábado, eu vou trazer essa notícia logo em sequência, a presidência do TRF1 atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União e cancelou a decisão, mantendo a operação apenas para o Rio de Janeiro. Apesar da licença no Estado Carioca, a empresa continua com o desejo de figurar entre as empresas aprovadas pelo governo federal a operar em território nacional. A SPA da Sócio está em contato com a Secretaria de Prêmios e Apostos, que é a SPA, né? A SPA barra MF, que é Ministério Público, ou Ministério da Fazenda, perdão. E alega ter cumprido todos os requisitos no pedido de admissão. Essa aí é a parte fundamental, que é exatamente a tradução do que a gente já estava conversando. Só que, para entender mais a fundo, vou trazer a terceira notícia, que é sobre o caso em si, o porquê do TRF1 manter a proibição de caso de aposta credenciado no Rio de Janeiro, né? Porque a Vaidbet tinha conseguido, através dessa via de autorização nacional. O Haddad, o Fernando Haddad, já tinha definido, né? Já tinha dito que, possivelmente, cairia a eliminar. E foi o que aconteceu na noite de sábado. Eles já agilizaram logo. Como todo mundo trabalha no sábado, rapaz, no Brasil, só a casta mais baixa que não trabalha, parece, né? Porque a casta alta trabalha rápido. A pedido da Advocacia Geral da União, a presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a suspensão dos efeitos da decisão proferida na oitava vara cível do Distrito Federal, que liberou a operação em todo o país de casas apostas esportivas online credenciadas pela OTEJ. A decisão assinada pelo desembargador João Batista afirma a atribuição federal de regular a atividade em território nacional. Ainda que concebida como serviço público de competência estadual, não se dispense o controle federal da atividade sem o qual, efetivamente, risco para a ordem pública. A GENU sustentou ao TRF1 que a decisão invadiu a atribuição da União. E, neste ponto, vou lhe dizer, está corretíssima a decisão, tá? Eu entendi que o pedido de suspensão dos requisitos me parece um pouco a mais do que eu entenderia que eles poderiam pedir. Eu acho que eles deveriam comprovar que eles tinham cumprido os requisitos e não suspendê-los, tá? Mas a Vaidebet foi pela suspensão desses requisitos. Eu acho que o entendimento do presidente do TRF1, eu acho que justo nesse apelo. Que a legislação do setor permite aos estados a exploração da atividade somente de forma limitada ao território nacional. A decisão liminar da Justiça Federal do Distrito atendeu a uma ação movida pela Loterge e determinou a suspensão relativamente aos operadores credenciados pela Lotérica Fluminense dos efeitos das portarias do Ministério da Fazenda que regulamentam a atividade em âmbito nacional. Isso daí, com todo respeito, a tentativa da brecha me pareceu um pouco acima, tá? Bom, esse daí já vira a explicação mais detalhada, um pouco mais detalhada em relação ao edital. Mas, só para resumir, vai ficar mais fácil para a gente não ficar falando de coisas muito paralelas e pouco efetivas da gente. Entendo eu que a esposa da sorte tentaria fazer o mesmo caminho, tentar uma suspensão dos efeitos, mas eu não entendia que era para suspender a portaria. Deveria conceder através dos documentos, que era um mandado de segurança. Quando você cumpre um edital eventualmente, certo? Você tem um edital e você cumpre todos os requisitos. E o ente federativo, municipal, estadual, etc., nega, contrariando esse edital, você tem um direito líquido e certo sendo violado. Então, você entra com um mandado de segurança, dizendo, olha, está aqui tudo que eu cumpri em relação e eles não querem dar minha garantia. Eu entenderia que seria dessa forma. Só que ele foi por outra via, suspendeu os efeitos da portaria e depois derrubou. Porque, sabe Deus, porque o juiz, em primeira, na oitava vara, concedeu esse pedido, mas acabou acontecendo e depois foi derrubado pelo desembargador do TRF1. Assim sendo, agora, o que diz a nota da esposa da sorte? Conseguimos o efeito estadual, que é o mesmo da Videbet, estão no mesmo patamar de espera, só que na nota, nas entrelinhas, dá a entender que havia algum tipo de requisito que não estava cumprido. Por quê? Quando ele faz o recurso administrativo, indica que foi apontado sim. Porque lembrem que quando não apareceu os nomes das empresas, logo imediatamente emitiu-se uma nota em que a empresa faria um pedido de esclarecimento. Esclarecimento. Quando você tem um pedido de esclarecimento de um ente, você quer uma negativa explicativa para que você possa entrar na justiça. E quando você tem essa explicação e você constata que você está errado, você entra com o recurso administrativo com a finalidade de reverter a decisão. E aí, caso você cumprindo o requisito que foi apontado, que estava irregular, e ele não conceda ainda assim, aí você sim, aí você pode entrar na justiça. Caso contrário, vai ter que aguardar a morosidade da justiça, entendendo a quantidade de dinheiro envolvida nessas negociações e as anteriores, as suspensões anteriores via Atlético Paranaense, Globo, entre outras coisas, faz com que a Esporte da Sorte tente, não sei como, agilizar de forma administrativa esse tipo de situação. Acredito que esse primeiro passo já nessa segunda-feira pode ser um passo mais rápido ou célebre, entendendo que na nota tem um trecho ali que dá a entender que eles já fizeram um recurso administrativo para tentar regularização, apresentando talvez o documento que foi exigido, esclarecido, entre outras coisas. Certo? Então, dito isso, Esporte da Sorte. Começa e dá o primeiro passo. Falei para vocês, a semana vai ser toda, toda, toda de Esporte da Sorte até o dia 10. Se não tiver tudo certinho, não tiver uma ação, não tiver uma liminar, Esporte da Sorte. Data FIFA. Data FIFA tem que ter Esporte da Sorte até o dia 10. Depois do dia 10, o desdobramento e outras coisas. Vai nortear até o dia 17. Se eles conseguirem a autorização até o dia 10, acabou, morreu o assunto. E até o dia 10.